Atenção, preste muita atenção Caraca, Kaisar Que hit, hein? Na casa mais vigiada do Brasil Na casa mais vigiada do Brasil Brasil, Brasil Me conta o que cê fez e achar que ninguém deu Me conta o que cê fez e achar que ninguém deu Cuidado o meme vai te pegar legal Cuidado o meme vai te pegar legal Legal, legal Vai sair daqui, pro Rafa, Portugal Vai sair daqui, pro Rafa, Portugal Me chama Boninho Me chama Boninho Eu vou falar baixinho Que hoje é a noite e tem fogo no parquinho Que hoje é a noite e tem fogo no parquinho O Big Fone não te deu imunidade O Big Fone não te deu imunidade Imunidade Faz a mala voltar pra sua cidade Faz a mala voltar pra sua cidade Cuidado, tá apaixonado? Coitado, coitado Aqui fora já tá cancelado Aqui fora já tá cancelado Sua hora chegou, já vai tarde Tiago, avisa aí Amanhã seu encontro é na Fátima Bernat Amanhã seu encontro é na Fátima Bernat Quem gosta de funk e não tem medo não Quem gosta de funk e não tem medo não Medo não, medo não Verdadeiro funkeiro adora um paredão Verdadeiro funkeiro adora um paredão Me beija, abraça, provoca pra ver Me beija, abraça, provoca pra ver Pra ver, pra ver Embaixo de dredão faço amor na TV Embaixo de dredão faço amor na TV Me chama Boninho Me chama Boninho Eu vou falar baixinho Que hoje é noite e tem fogo no parquinho Que hoje é noite e tem fogo no parquinho O café da manhã não vai ser aqui O café da manhã não vai ser aqui Aqui, aqui A Ana Maria que vai te servir A Ana Maria que vai te servir Que hit, hein? A Ana Maria que vai te servir Obrigado.